O RACE E pra PVP, beleza? Então passando aqui rapidinho Na manopla de gelo Ou Ice Gauntlet, nós temos o Ice Spikes Também conhecido como Pinto de Gelo Que é isso aqui, essa habilidade Tem uma série de fincos de gelo E um grandão lá no fundo Esses pequenininhos dão 56% Do dano da arma Em dano e o grandão dá 157 Você pode apertar o botão do mouse Pra ele fazer essa erupção mais cedo É uma skill chatinha de usar Não achei gostosa a skill de usar Estranha, nem sempre você consegue Fazer bem o timing dela Não me agradou Temos o Ice Storm, skill excepcional Diária Que dá dano com o tempo e também deixa lento Essa skill aqui, talvez uma das principais Da manopla de gelo É altamente recomendado que você use E temos o Wind Chill Que é basicamente o Lança Chamas Ele começa a cuspir gelo aqui Tem um fluxo constante E vai congelando e danificando Os adversários Nós acabamos de mostrar a árvore de Ice Tempest Nós temos também a árvore de Builder De construtor Nós temos o pilão de Gelo O Ice Pylon Que é um turret É uma turretinha Você põe ela no chão E ela automaticamente ataca Os adversários que estiverem perto O dano dela aqui Só pra trazer pra vocês É de 50% do dano da arma E ela ataca inimigos em 20 metros E dura 15 segundos Nós temos o Ice Shower Que é uma parede de gelo Que ela não é intransponível Dá pra você passar Porém o inimigo quando passa Fica congelado extremamente lento E perde a habilidade de correr E você quando passa E a gente vai ver aqui nos detalhes da skill Nos talentos da skill Você pode ter a sua velocidade de movimento Aumentada, tá bom? Um detalhe é que ela não dá dano Ela é simplesmente Uma skill de controle E nós temos o Entombed, né? Que é o caixão de gelo Você se esconde nesse caixão Esse caixão tem vida Enquanto você está escondido O seu mana regenera extremamente rápido E você pode apertar o botão do mouse Pra causar essa explosão Perto da localidade do caixão de gelo E também causa um knockback Você empurra o seu alvo pra longe Então essas são as habilidades Da manopla de gelo E a gente passa agora Nos nodos de skill Comentando Uma por uma Então vamos lá galera Passando dos pontos aqui passivos Primeiro Falando que A manopla de gelo É uma arma de suporte Dificilmente você vai ter A manopla de gelo Como arma principal Pra DPS Ou pra defesa Ou qualquer tipo De coisa Dessa natureza, né? Como vocês viram As habilidades Da manopla de gelo Nem sempre São focadas Em causar dano Ou em absorver dano É mais controle Muito crowd control Lentidão Dano em área E algumas skills De utilidade, né? Como O pylon Como A tumba de gelo Pra você recuperar a mana Pra usar com outras Habilidades mágicas É muito interessante Então vamos lá Do Windy 2 Você tem um talento Que aumenta A duração Do Windy 2 Em um segundo E também Você aumenta O dano Dos últimos Dois metros Do Windy 2 Por 25% Vale lembrar Que esse Windy 2 Ele empurra Ele vai empurrando O alvo Pra longe O inimigo Tenta chegar em você Você vai empurrando Ele pra longe É uma habilidade Que tenta manter Uma certa distância Do alvo Em relação a você Não é uma habilidade Que causa tanto dano Como eu falei O dano nem é tão O foco Da manopla de gelo Mas em relação A todas as outras habilidades Eu achei essa aqui Fraca e desinteressante Novamente Sobre o Ice Spikes Também conhecido Como pinto de gelo Eu acho que essa habilidade Tem que ser retrabalhada Não em questão de dano Mas em questão Da usabilidade Em questão da habilidade Ser gostosa De ser usada Muitas vezes A gente escolhe A arma Porque a habilidade É interessante Dá aquele prazer De ser usada Essa habilidade Ela é meio frustrante Porque frequentemente Você tenta acertar A última fincada No seu alvo Ela é trabalhosa De ser acertada Nesse mundo 3D Às vezes Com essa visão De terceira pessoa Não é tão legal Você ter Essa noção De profundidade Então é uma habilidade Que eu achei Bem frustrante Eu achei bastante frustrante Não gostei Hoje eu não uso Nós temos aqui Refreshing Spikes Que é o Conal da habilidade Reduzindo em 10% Se você acerta O pinto de gelo No alvo Nós temos O Might Spike Que quando você Acerta um inimigo Abaixo de 30% De vida Você dá 20% A mais de dano Nós temos O Deadly Path Que aumenta O seu dano Em 10% E adiciona um Stagger No Path of Spikes Ou seja O Stagger É um mini stun Você interrompe a ação Do seu adversário Ele tá Atacando Ele vai ser interrompido Não que ele fica Impossibilitado De fazer qualquer coisa Mas ele vai ter A animação dele Interrompida E tem o Spike E o Reach Que faz com que Os Ice Shards Atirados Eles acertem Uma área maior Cada Shardzinho Vai ter 6 metros De range E acerta Por 118 Do weapon damage Você na verdade Atira Espetos de gelo Pelos lados Do Might Spike Do Might Spike É o pinto de gelo Então ele aumenta Um pouquinho O alcance Do acerto Do pinto de gelo Novamente Não achei interessante Colocar esses talentos Aqui Vale a pena Vocês observarem Testarem Por vocês mesmos Mas eu vou mostrar Pra vocês E vou justificar Qual build eu uso Nós temos o talento Aqui Cold Reach Que aumenta Em 15% O dano Dos ataques leves E pesados Se o seu alvo Tá longe Gosto muito Uso O Critical Rejuvenation Que recupera 15 de mana Depois de você Triggerar um Critical Hit Se você dá um crítico Ele restaura 15 de mana Não uso Porque mana Não é um problema Nessa build Principalmente se você usa O Entombed aqui Já que o Entombed Ele regenera Seu mana Tudo Praticamente Aumenta o dano De Critical Strike Das suas skills De gelo Em 15% Quando sua estamina Tá full Como A manopla de gelo É uma arma A longa distância Nem sempre Você vai precisar Usar sua estamina Seja pra defender Ou pra se movimentar As vezes você tá Simplesmente parado Batendo Você tá Com sua estamina Full E aí o dano Do seu crítico Aumentado em 15% Já que o crítico Já tem um multiplicador Muito alto Ele fica Um critão E aliado ainda A outras passivas Fica ainda mais interessante Esse aqui é o Gathering Storm Quando você acerta 3 hits consecutivos De ataque leve Você ganha 15 de mana Mais uma vez Desinteressante Por causa do Entombed Se você não tivesse Usando essa habilidade Talvez pudesse ser interessante Isso aqui O Critical Frost Isso aqui é muito legal Se você tá acertando O inimigo Que está numa área Congelada Ou com Frostbite Frostbite A gente vai falar É uma característica aqui Do Ice Shower Aquela parede de gelo Quando a pessoa passa Ela é enraizada Por um segundo E fica sem poder Dar o seu sprint Ou dodge Usar a esquiva Ou a corrida Então se a pessoa Está afetada Por área congelada Ou de Frostbite A chance de levar Um crítico É de 20% A mais Então você tem o crítico Da sua manopla de gelo Do seu item básico Você tem o dano crítico Da sua build Você usa a destreza Por exemplo Tem mais 5% de crítico Mais 20% Se ele estiver Numa área congelada Ou com Frostbite E o Ice Storm Aquela magia de área circular Deixa congelado Então isso aqui É muito forte Aliado com Heavy Freeze Os ataques pesados Vão congelar O alvo Quando eles estiverem Em Ice Storm Ou com Frostbite Beleza? Então se estiver na área Congelada Do Ice Storm Ou estiver de Frostbite Você congela o alvo Por um segundo O congelamento Ele é um atordoamento Ele é um stun De um segundo Então você viu o cara Congelado Dá um ataque pesado Você estuna ele Essa sinergia É muito forte É por isso que eu pego Estes talentos Falando do Ice Storm Tem também As passivas Que são referentes A esta habilidade Beleza? A primeira O dano que o alvo Recebe Quando está Abaixo de 50% E dentro do Ice Storm É aumentado em 10% Por 3 segundos Tem o Storm Summoner Que é o seguinte O seu Ice Storm Ele custa menos mana 80% a menos Quando você está Com mana cheio Então praticamente No começo do combate A sua primeira skill Que você usar Se for Ice Storm Vai custar 80% a menos O custo de mana É de 25% Isso aí vai decair bastante Vai custar o que? É 7% Acho que é mais ou menos isso Né? No Ice Storm Você aumenta o dano Para cada inimigo Aumenta o dano Da habilidade Tá? Dá Ice Storm Para cada inimigo Dentro Dá Ice Storm Em 10% E não tem limite Não Tem Limite Tá? Se você tiver Numa defesa de castelo E você castar um Ice Storm E tiver em 10 inimigos dentro Isso aqui vai dar 100% A mais de dano Começa a ficar Muito forte Vamos falar agora Do Ice Shower Que é aquela parede Que é puramente Controle de grupo Tá? Isso aqui aumenta A duração do Ice Shower Para 7 segundos O padrão aqui São 4 segundos O Quick Shower Isso aqui é muito interessante Tá? Qualquer aliado Incluindo você mesmo Receberá 25% De Speed a mais Durante 2 segundos Quando entrar No Ice Shower Isso aqui significa Que você pode Castar essa parede de gelo Passar por dentro dela Você recebe um boost De velocidade Você corre E o alvo Que tá atrás de você Se passar Ou ele vai ter que dar a volta E ele perde tempo Ou ele passa Dentro do Ice Shower Ele toma o Frost Bite Fica enraizado por um segundo Não consegue correr Não consegue desviar Então é uma ótima magia Pra PVP Pra fazer utilitário No PVP Isso aqui é muito interessante Beleza? Sobretudo se você estiver Passando num lugar estreito Entre rochas Num caminhozinho Isso aqui é maravilhoso E o Frigid Showers O Frost Bite Ele aplica Rand O Rand reduz a defesa Do alvo em 10% Não tá falando o tempo Tá? Geralmente o Rand Ele dura um tempo 4, 5 segundos Diminui em 10% Deixa o alvo mais vulnerável Ele absorve menos dano Vamos falar da passiva aqui Do Ice Pylon Que é aquela torretinha de gelo Aumenta o dano Do Ice Pylon Pra alvos que estão Lentos, né? Com lentidão O que tem uma grande sinergia Com todas as magias de gelo O Ice Pylon regenera Pra full life Se ele ficar 5 segundos Sem tomar dano Ele tem uma vida também E pode ser destruído O Pylon Dodge Desviando quando você tá Com estamina full Aumenta o Fire Rate A cadência de tiro do Pylon Por 3 segundos Então você tá Com o pilão ativo Você desvia Tá com estamina full Desvia Ele atira mais rápido Por 3 segundos Isso aqui é muito situacional Você precisa tá Com a estamina full Você precisa tá Com o pilão no chão E você precisa Executar o Dodge E aqui não fala Se você precisa Desviar de um ataque De fato Ou simplesmente Apertar Shift E eu também não testei Tá bom? Mas É Pendente teste Pendente investigação Como eu falei É muito situacional Mas pode ser interessante Sobretudo no PVP Quando você precisa De um burstzinho De dano a mais O pilão refresh Ele estende A vida do Pylon Por um segundo Cada hit Bem sucedido Estende Por um segundo A vida do Pylon Que Por padrão É de 15 segundos E aí vai estendendo Enquanto ele estiver batendo Vai estendendo E tem o Ultimate Frost Que geralmente Toda árvore tem Uma habilidade Ultimate Essa Ultimate Ela é sujeita Ao Pylon Ela é uma habilidade A mais passiva Do Pylon Que é o seguinte Dobra a vida Do pilão Estende O Frost Radius Quando você coloca O pilão no chão Em volta dele Fica congelado O que facilita Com que você use Habilidades como essa aqui De aumentar o dano Quando o alvo Está slow Ou de qualquer outra Sinergia Então aumenta Em 5 metros É bastante Essa área congelada E ficando Dentro dessa área Duplica O Quick Frost E o Empowered Frost Bônus O Quick Frost É essa habilidade aqui Que enquanto você está Numa área congelada Você se move 10% mais rápido Ele duplica O bônus Você se move 20% mais rápido Em áreas congeladas E o Empowered Frost Você ganha 3 de mana Para cada spell Castada Quando você está Numa área congelada Então Meio que o Pylon Garante que você Fique sempre Numa área congelada E você recebe 6 de mana Para cada magia Castada Dentro de uma área Congelada Como eu falei Não uso mana Por causa do Entombid Vocês vão entender Por que Nós temos também O Entombid Já expliquei Já mostrei Como é que funciona Ele regenera Bastante rápido A sua mana Aumenta a sua defesa Em 25% Por 3 segundos Depois de sair Do Entombid Isso aqui é muito forte Você fica duraço Depois de sair da tumba E você tira Todos os debuffs Enquanto você se congela Beleza Das passivas soltas Aqui a gente tem O bloqueio Com Ice Gaunted Converte mana Para a stamina On Hit Então você Bloqueia Você transforma 3 de mana Em 15 de stamina É interessante Porque você vai Consumir super pouco Stamina Mas você consome Seu mana Junto Beleza O Quick Frost Em Power Frost Eu expliquei O Frozen Touch Deixa os inimigos Lentos em 25% Por 2 segundos Depois que eles te acertam Com o ataque corpo a corpo Enquanto você tem 100% de vida Olha o quão condicional isso é Eu odeio essas skills Muito condicionais Isso aqui é ridículo Eles vão acertar Uma lentidão De 25% Por 2 segundos Se o inimigo te atacar Com a arma corpo a corpo E você tiver 100% de vida São duas condições Entendeu? Se você tiver com 99% de vida Já não funciona Se o cara te der uma flechada Já não funciona Não quero isso Horrível O Refreshing Frost Reduz todos os cooldowns ativos Em 20% Quando você casta uma habilidade Num lugar congelado Cara, isso aqui é muito É muito forte É muito forte Basicamente você Coloca o Ice Pylon no chão A sua área será congelada E aí você põe o Ice Storm Ou casta o Ice Storm Porque você vai ter Esse desconto de 80% de mana A área fica congelada Você entra dentro da área congelada Coloca o Ice Pylon E automaticamente você Reduz o cooldown disso aqui Reduz o cooldown de Tommage Você fica utilizando Skill atrás de skills Trás de skills Congelando toda a área Maravilhoso 20% pra cada habilidade Beleza? E aí a última O Defiant Freeze Caçando uma habilidade Cria um Ice Hardened Layer Uma camada dura Na sua pele Que te fortifica Em 20% Por 2 segundos Pra cada habilidade Isso aqui é interessante Se você quiser Você pode tirar Esse ponto aqui Esse ponto que dá stun Tipo assim Se o alvo tiver Numa região congelada E você acerta Com Heavy Attack Um ataque pesado Ataque pesado Às vezes é chato De usar em PVP Pode ser essa aqui também Porque cada Você vai ficando Mais resistente Vamos dizer que Por exemplo Você já tem aqui 25% de proteção Por 3 segundos Depois de sair Do Entombid Você casta o Entombid Ganha 3 segundos De redução Em 25% E ganha mais 20% Aqui pra cada habilidade Que você casta Pode ser um jeito De te deixar Um pouco mais stun Então é uma escolha Que vocês tem também A árvore de habilidades Que eu escolhi É essa amarelinha É a que eu tô usando E a que me dá Mais satisfação Que é gostosa De usar contra os adversários E tem bastante utilidade Tem bastante slow Tem bastante esse conceito E essa mecânica Da manopla De deixar o solo congelado E... Cara, são as habilidades Mais... Mais... Recompensadoras, né? Essa aqui já expliquei Pra vocês Por que não é tão interessante Essa aqui Bastante Underwhelm, né? Subestimada Superestimada Eu nem sei o que falar Dessa habilidade Isso aqui devia mudar Devia ser... É uma habilidade Que simplesmente Não é gostosa de usar E essa aqui Ela é situacional É interessante Mas é aquela coisa Muito, né? Muito pra PVP Se você fizer PVE Não é tão... Tão útil Pelo que eu andei usando E estudando Essas skills Que eu mostrei aqui pra vocês São bastante mais recompensadoras Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Às 9 da manhã Instagram E TikTok Arroba Jogue Como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Marroba Jogue do Ogro Legenda por Sônia Ruberti